Bom dia pra vocês! Hoje eu tô tentando fazer... Vou tentar criar três conteúdos aqui pro YouTube. Esse aqui que eu tô gravando agora, eu não sei se vai dar certo, vai ser um vlog do meu dia. Então hoje eu vou tomar a segunda dose da vacina. Na verdade não vai ser vlog do meu dia, vai ser meio que vlog do meu fim de semana. Porque hoje eu vou tomar a segunda dose da vacina. Eu vou também no pão de açúcar e vou no restaurante Terra Brasilis, que também tá na minha lista pra conhecer e gravar conteúdo aqui pro canal. Então eu pensei em fazer um vlog mostrando como que é um pouquinho dos bastidores. Então o que eu faço no meu fim de semana, como que eu me organizo, como que eu faço pra gravar esses conteúdos fora de casa. Tentando ao máximo, né? Fazer isso em segurança, com distanciamento, máscara, álcool, enfim. Todo esse babado. Mas eu tô bem atrasada, então não sei se vai ficar bom. Mas se vocês estão vendo é porque ficou. Ou mediano, né? Mas enfim, tô correndo aqui pra me arrumar porque rolou toda uma treta aí. E a respeito da segunda dose da Coronavac, né? Ficaram sem entregar, enfim. E eu tô sabendo que chegaram poucas doses em alguns postes. Então meu pai tá vindo pra cá já me buscar. Vou tentar gravar o máximo tudo que eu conseguir, mas tô correndo aqui pra terminar de me arrumar. E conseguir tomar a segunda dose hoje com fendels, vai dar certo. Então vou gravar tudo pra vocês. E é isso. Vamos acompanhar o meu fim de semana. E aí, gente? Gente, agora que eu já tomei a vacina, tô aqui, ó, na fila pra ir no bondinho. Já gravei um vídeo pra vocês. Vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu fiz sobre o bondinho. Então todas as informações de valor, como que foi o nosso passeio, se tava cheio, se tava vazio. Como que tá em respeito, né, a esse momento que a gente tá passando. Se eles estão com todos os cuidados, enfim. Vou deixar linkado nesse vídeo aqui em cima. Então vou fazendo mais alguns takes do que que eu tô fazendo esse fim de semana. E de como que eu me preparo aí pra criar os conteúdos. E tudo mais. Então é isso. Bora passear aí no bondinho do pão de açúcar. E vou falando tudo pra vocês conforme for acontecendo, beleza? Então bora lá. E aí já filmei lá embaixo, né, antes de subir aqui. E agora estamos aqui em cima. Vamos agora aqui, ó, no mirante forte do Lene. Que é esse aqui, ó. Mas só pra vocês entenderem. Hoje é sábado. Tô gravando esse vídeo sábado. E isso dá o que eu tô fazendo no sábado, tá? E aí eu vou orientando vocês de que dia eu tô fazendo cada coisa. Beleza? Então é isso. Tchau e até daqui a pouco. E aí do nada, gente. No meio do fim de semana aqui, ó. No meio do fim de semana. E no pão de açúcar. E fiz o quê? Uma tatuagem, gente. Simplesmente uma tatuagem. Vou filmar aqui pra vocês. Fiz uma tatuagem do nada. Resolvi. Resolvi com o Gabi, que embarcou na mim. Minha. Fiz uma também. Ai, deixa eu mostrar. Não, vou filmar melhor. Peraí, peraí que eu vou filmar melhor. Feliz. Simplesmente. E a minha? Ai, que eu tô bonitinho. Feliz. E aí, depois aqui do pão de açúcar, a gente foi comer no Terra Brasilis. Mas o vídeo completo você confere aqui no card, aqui em cima. E também na descrição do vídeo. E agora, depois desse lindo dia, Gabi aqui do meu lado, estamos o quê? Indo embora. Fim. Literalmente. Literalmente. E aí, estamos pedindo Uber pra ir pra casa, descansar, que amanhã tem mais. E eu vou mostrar pra vocês. Amanhã vai ser, provavelmente, dentro de casa. Mas tem bastante coisa pra fazer, vídeo pra editar, orçamento pra mandar. E vou mostrar pra vocês esses bastidores aí. Então, bora pra casa. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Tava planejando acordar por volta de nove e meia, dez horas. Mas... São sete e meia agora. Acordei sete e vinte. Tô morrendo de sono, mas não consigo dormir. Então, vou começar a me preparar aqui pra levantar. Vou tentar ler um pouquinho de livro. E assim, eu começar a... A fazer as coisas de fato. Vou começar a gravar pra vocês um pouquinho de como vai ser o dia. Eu quero tirar um momento ali pra relaxar, né? Ver um filme, ver uma série. Mas também tem bastante coisa pra fazer. Então, tem o vídeo pra editar. Tem umas coisas pra fazer no computador. E aí, vou mostrando pra vocês no decorrer do dia. Também vou mostrar o almoço. Enfim. Então... É isso. Bora lá. Bom, gente. Agora já são umas quatro e vinte. Eu tô aqui, ó. Com o cabelo pros altos. É... Cheio de chifrinho. Jesus. Esqueci que eu tinha que filmar, basicamente. Porque não tô acostumada a fazer vlog. Mas... Vou atualizar vocês. Basicamente, o que eu fiz. Eu tirei roupa da corda. Como vocês podem ver aqui atrás. Eu também lavei um tênis. Vou mostrar pra vocês. É... Isso não foi nada de trabalho do digital, né? Mas, enfim. As coisas que eu fiz. É... Passei algumas fotos pro computador. Porque eu preciso agendar no Instagram. E como eu não tô conseguindo ser muito ativa no Instagram. A minha ideia é tentar agendar o máximo de postagem. Pra não ficar muito acumulado. Porque tá bastante acumulado. Tem conteúdo super antigo. Que eu quero colocar no Instagram. E já tá no YouTube. E aí eu não consegui. Então, eu quero agendar todos esses conteúdos antigos. Pra conseguir ir trazendo coisa mais nova. É... De informação. Então, eu quero deixar tudo agendado. Então, eu passei as fotos e os vídeos pro computador. E vou agendar tudo pelo... Pelo estúdio de criação do próprio Facebook. E aí, eu vou mostrar pra vocês também isso. Vou passar também os vídeos. E as fotos que eu tirei ontem. No passeio lá no Pão de Açúcar. E no restaurante Terra Brasilis. Então, eu vou mostrar pra vocês também. Mas, deixa antes eu mostrar aqui a minha arte com tênis. E depois eu mostro pra vocês tudo que eu tô fazendo lá na sala. E aí, gente. Basicamente, é isso aqui. Essa aqui é uma misturinha que eu vi até aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aí na descrição. Pra se vocês tiverem tênis... Branco também. Da Adidas. Que essa parte aqui, ela fica bem amarelada. E... Eu tô testando, né? Essa receitinha pra ver se vai ficar bom. O vídeo é bem curtinho. Acho que tem menos de 5 minutos. Mas, enfim. Eu fiz e deixei bem... Uma crosta bem pesada aqui. Pra ver se essa parte fica branca. O resto eu já tinha lavado na máquina. Essa parte aqui eu não passei. Ela tá um pouquinho amarelada. Mas eu vou deixar assim mesmo. É... O tênis. Eu lavei na máquina. Eu sempre lavo na máquina. Só que essa parte aqui, ela ainda tava bem suja. E aí eu passei um negócio chamado esponja mágica. Que foi um... Um amigo meu que indicou. Eu vou deixar aí na tela também qual é. Pra vocês comprarem se vocês quiserem. Ele falou que dá pra passar no... Tênis inteiro. Como eu já tinha lavado, eu não passei. Eu passei só nessa parte aqui. Que ficou bem suja do cadastro. Mas... Vale a pena. O cadastro eu também vou ter que lavar separado. Porque ele ainda não ficou perfeito. Também tá aqui na máquina. E aí aqui... A ideia é deixar secar bem. Então eu fiz isso hoje. Eu só vou... É... Limpar, né? Tirar amanhã. Porque o tempo tava aberto. Mas fechou. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver só a sujeira da tela, né? Mas tá bem cinza. Tá vendo? Aqui. E aí o tempo fechou. Então eu vou deixar 24 horas. E aí eu vou mostrar pra vocês agora o que eu tô fazendo lá na sala. E aí... É... Esse aqui é o estudo de criação do Facebook. E eu vou começar a criar os conteúdos aqui. E aí só pra mostrar pra vocês, ó. O que que eu fiz? Eu baixei as fotos e os vídeos que pode ser que eu use nesses conteúdos do WhatsApp. Então eu mandei pra mim. Baixei aqui no computador. E aí agora eu vou começar a criar aqui e agendar tudo. Então pode ver aí que não tem nada agendado. Mas daqui a pouco vai ter. E aí uma outra coisa aqui que eu falei pra vocês é, ó. Eu trouxe a câmera, a minha GoPro. E o cabinho. E vou passar as fotos e vídeos de ontem pra cá. Daqui pro computador. Então essa é uma outra coisa que eu vou fazer já já. Primeiro eu vou continuar fazendo isso aqui. E... Bora lá agitar aí essa criatividade pra publicar tudinho. E aí uma coisa que rola aqui. Que eu não sei se rola aí ou o que. Procrastinação. Tava que ia começar a criar os conteúdos no Instagram. E aí uma outra coisa que tava anotada era cortar a unha. Porque... Eu há muitos anos atrás trabalhei com fotografia. E cortava a unha porque eu trabalhava com recém-nascido. E nunca mais consegui deixá-la grande. Acho muito prática a curtinha. É... Não fica suja e tal. Então prefiro deixar ela assim. E aí eu falei, vou cortar a unha primeiro que é mais fácil. Depois eu faço o conteúdo. E aí tô aqui encarando a tela do computador já há... Uns 20 minutos. E ainda não comecei. Então... É isso. Espero sair... E pelo menos agendar uns... Cinco... Mais cinco publicações. Vamos ver se dá certo. Agora são nove e quinze. E... Eu já fiz quatro publicações. Já não, né? Ainda. Porque eu tô demorando muito. Mas... Enfim, é isso. E aí vou terminar... Acho que eu vou conseguir terminar. Talvez mais uma ou duas. Eu queria agendar pelo menos até... Até domingo. Na semana que vem. Então teria que fazer mais três publicações. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, gente. Tô cansada. E quero ver um filminho ainda. Oi, gente. Hoje já é segunda-feira. É... Eu não tô emendando. Então tô trabalhando na CLT aqui normal. Em partes eu esqueci de continuar filmando. E em partes não aconteceu muita coisa. Ontem eu terminei de agendar. As postagens do Instagram eram mais nove e pouca. Então... Eu e minha mãe a gente comeu. E depois a gente viu... Uma série. A gente tá vendo The Crown. E... Hoje eu acordei cedo. Tomei banho. E só trabalhei. Também participei de uma reunião dos afiliados. É... Que eu dou suporte aos afiliados. E aí eu participei dessa reunião. E tô trabalhando. E é isso. Daí de noite eu provavelmente vou fazer algumas coisas. E eu vou encerrar esse vlog amanhã. Porque amanhã é feriado. Então vai ter bastante coisa pra fazer também por aqui. E aí eu vou encerrar amanhã. Mostrando um pouco mais dos bastidores. Mas hoje pela noite eu ainda devo fazer alguma coisinha. Talvez eu edite algum vídeo. Então eu mostro pra vocês tudo depois. Mas se eu sumir muito, não se importem. Amanhã eu volto pra mostrar o que eu tô fazendo e encerrar esse vlog. Beleza? Então é isso. Até daqui a pouco. Gente, aparecendo aqui. Pra falar que eu esqueci completamente do vlog. Não tô acostumada nem a gravar vlog. Enfim, a mostrar os bastidores. E hoje já é sexta-feira. Exatamente. Eu ia terminar de gravar esse vlog na terça. Foi feriado. Mas hoje já é sexta-feira. E aí só resumindo pra vocês. Terça-feira eu fiz algumas coisas. De trabalho. Mas eu também tirei pra descansar. Tava bem cansada. Principalmente mental. Porque eu tinha feito muitas coisas, né? No fim de semana. Segunda-feira eu trabalhei normal. Então na sexta-feira eu tava realmente muito cansada. Na sexta não. Na terça. E daí eu deixei pra descansar um pouco. E aí eu vi sério. Terminei de ver lá a casa de papel. Me digam aí se vocês assistiram. Me conta aqui no comentário o que vocês acharam. Sem dar spoiler. Para as pessoas que ainda não viram. Vou colocar um item de necessidade básica aqui na minha geladeira. Que é... Energético. Não bebo sem, gente. Infelizmente. Ai. Eu bebo muito energético. Nem deveria beber tanto. Mas bebo. Tem alguns projetos aí em andamento. Algumas coisas que eu quero fazer. E também quero mostrar aqui pra vocês. Mas não posso mostrar agora. Porque são coisas que ainda não estão prontas. E... Talvez eu mostre aí. Porque mais tarde eu vou ter que fazer... Finalizar um trelo de uma cliente. A gente tá preparando tudo pro lançamento dela. E como... Bom, não sei. Se você que tá assistindo já sabe. Mas as pessoas que me assistem aqui já sabem. Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no box. E na descrição também. Onde eu falo um pouco das minhas fontes de renda. Então eu trabalho com tráfego pago. Trabalho ajudando outros clientes. Faço suporte de afiliados. Suporte de grupo de alunos. Enfim. Então eu tô ajudando uma expert. No lançamento do curso dela. Então... Eu vou fazer um trelo bonitinho. Com tudo que ela precisa fazer. Antes, durante e depois do lançamento. E a gente pretende lançar em outubro. E também tem algumas campanhas pra colocar no ar hoje. Ontem eu já fiz a página. Já clonei a página. Enfim. Tá tudo certinho. Pra hoje lançar a campanha no Google. Então... Quem sabe eu mostre aí pra vocês no próximo vídeo. Então me conta aqui também se vocês gostariam desse tipo de conteúdo ou não. E é isso. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Que eu já mostrei bastante aqui dos meus bastidores. Não sei se vai ficar legal na edição. Mas se vocês estiverem vendo. Como eu já falei no início do vídeo. É porque... Eu resolvi colocar no ar mesmo. É que não tenha ficado muito bom. Mas eu achei que ficou bom o suficiente pra vir parar no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dos bastidores. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.